Desde o início da tarde desta segunda-feira que a assessoria jurídica da Prefeitura e oficiais de Justiça estavam na sede da Casam em Capvari de Baixo para cumprir o mandado expedido pelo juiz da comarca. Depois de muita conversa e com a presença da polícia, os funcionários da estatal começaram a retirar documentos e pertences do prédio. Já faz em torno de sete meses e agora obtemos êxito porque a intenção é, primeiro, baratear o custo do consumo da água para a população. Não sei se vocês sabem, Capvari de Baixo é extremamente dependente de tubarão. Nós compramos água de tubarão para poder revender. E aí, diante disso, diante da necessidade de fazer um saneamento para a população, ajuizamos a ação e hoje tivemos êxito com a sentença favorável e uma tutela antecipada para nos emitir na posse. Antes mesmo do encerramento do expediente de atendimento, as portas da Casam foram fechadas. Dentro, funcionários retiravam computadores e analisavam documentos que poderiam ser levados com a presença dos oficiais de justiça. E a Casam simplesmente está cumprindo o mandato de determinado pelo juiz, está entregando o sistema. Nós temos um contrato vigente até 2027, então, claro que a assessoria jurídica da Casam vai tomar providências futuras e vamos ficar no aguardo. De momento, estamos entregando o sistema, mas com certeza a gente vai reavê-lo. A partir de agora, a concessão de água e saneamento de Capvari de Baixo é da Prefeitura. A alegação do agente regional de validade até 2027 não procede pela explicação do advogado. A Casam, assim como em Capivari e em outros municípios, ela trabalha através de concessão. A legislação, a lei de licitações, a 8666 e outras leis, determinam que para se poder fazer essa contratação, necessariamente teria que ocorrer uma licitação prévia. E essa licitação não houve. Esse, inclusive, é um dos motivos citados pelo juiz e pelo próprio Ministério Público na manifestação favorável à nossa pretensão quanto à ilegalidade do contrato. Não bastasse isso, existem várias obrigações que a Casam assumiu e durante todos os anos que esteve aqui no município, jamais cumpriu. Uma prova disso é que o município de Capivari de Baixo não tem nenhum porcento, nada, zero, com relação ao saneamento básico. A Casam de Capivari de Baixo tinha 15 funcionários e a estatal não sabe qual será o destino dos servidores. Se vão trabalhar em Laguna, onde funciona a regional, ou até podem ser demitidos. A comunidade vai ficar tão surpresa quanto a gente, a gente não tinha conhecimento. Hoje de manhã a gente foi fazendo a visita aqui, não sabíamos de nada, fomos tomados de surpresa. Então agora a comunidade vai ser atendida por essa nova empresa, como o município está colocando. Vamos, de repente, ver a situação da própria prefeitura administrar isso de forma direta, ou talvez, eu não posso dizer nenhuma nem outra, porque não sei o que vamos encontrar, fazer um contrato emergencial para alguma empresa de forma emergencial, e com prazo extremamente exíguo, tocar. A situação da intenção do prefeito hoje é assumir, ver em que situação que está, e aí decidir se vai tocar de forma direta, ou através, aí sim, de uma concorrência pública, de algum procedimento licitatório, como a lei efetivamente determina. E aí E aí Obrigado.